Bom, Elivaldo Barbosa, mais uma vez boa tarde, Elivaldo. Olá, João Elson, mais uma vez boa tarde, boa tarde para você que segue nos acompanhando. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos falar mais uma vez aqui a respeito dessa formação da cesta básica, né, do todo o pessoal hoje, inclusive não foi a Prefeitura de Terezinha ao meio-dia, porque teve uma agenda, almoçou em um supermercado em Terezinha. Para saber como será a composição dessa cesta que a Prefeitura pretende transformar num programa social para beneficiar, num primeiro momento, cerca de 40 mil pessoas dessa faixa mais carente da população e que precisa de alimentos. Tem ideia de quando é que vai sair, Elivaldo, esse projeto? Olha, o secretário Robert Rios, que é o vice-prefeito de Terezinha, informou que a parte financeira é que exatamente precisa ser resolvida, porque não é tão simples assim você encontrar no Tesouro Municipal fonte para desenvolver essa área. Mas a Prefeitura já está mantendo entendimento com instituições que mantêm operação de crédito, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, no sentido de procurar realinhar essas operações de crédito para essa finalidade, ou seja, para dar suporte financeiro para essa ação. Diria até que, de certa forma, olhando até para o que o governo federal fez no ano passado em relação ao orçamento, mesmo com a LDO já aprovada para o orçamento de 2020, em 2019, quando não tinha pandemia nenhuma, mas em 2020, foi obrigado a recomendar o Congresso Nacional para que os parlamentares orientassem as emendas de bancária, as emendas individuais, exatamente para o problema que o país passou a enfrentar, no caso, a pandemia da Covid-19, dado o novo coronavírus. E os recursos foram remanejados e reforçando o Caixa do governo federal para ações desenvolvidas nessa área. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos falar agora um pouco, Elivaldo, sobre a questão do transporte coletivo. O prefeito de Teresina Firmino Filho deu um prazo para que as empresas pudessem se posicionar, organizar o sistema que anda com dificuldades que vão além, já dissemos aqui, dessa greve dos motoristas e cobradores que eventualmente acontece. Hoje teve protesto, hoje teve paralisação. E os representantes da S-Trans compuseram uma espécie de grupo de trabalho nessa semana para tratar do assunto. Vamos ouvir. A comissão foi criada por determinação do prefeito Doutor Pessoa, através do decreto 20.739. Essa comissão é composta por diversos órgãos da prefeitura, como procuradoria, controladoria, a S-Trans, a Semplan, a E-Tur. Essa comissão adotará as formalidades legais e, com base na legislação vigente, irá apurar as possíveis irregularidades, aplicar sanções administrativas, contratuais às processionárias do edital de concorrência referentes a Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Teresina. Elivaldo Barbosa, me parece que o governo, a prefeitura, melhor dizendo, tem dado alguns passos no sentido de criar o ambiente que o Doutor Pessoa prometeu, o de uma avaliação do sistema com 100 dias de gestão. Ou seja, na prática, o que o Doutor Felipe Leal acabou de mencionar, ele que integra esse grupo de trabalho, na prática, começa a municipalização do transporte coletivo na capital piavense, em Teresina. Aí vai ser exatamente feito esse trabalho minucioso de cumprimento do contrato da prefeitura com o consórcio. Esse contrato, há muito tempo, não está sendo cumprido, não é de agora, não. Há muito tempo, eu não sei nem se ele nunca foi cumprido, se ele já foi cumprido algum dia. Ele nunca foi cumprido e o governo, a prefeitura agora busca o amparo legal, o amparo, inclusive, para dar segurança jurídica, para romper o contrato e implantar um sistema próprio de transporte coletivo em Teresina. Esse é o caminho inaugurado com esse grupo de trabalho, dito aí, de corpo e presente, pelo técnico Felipe Leal, que era da Estrança. Então, o que ele disse, aos poucos, está se concretizando. É o que você está vendo. É, exatamente. O que ele falou, ficou só na palavra, ficou só na palavra, no discurso? Não. Aí, aí foi o primeiro ato efetivo. O que ele falou, ficou só na palavra, no discurso?